Salve, salve, rapaziada! Manos, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo de boinha, tudo na paz, tranquilidade, firmeza total, rapaziada? Bom, rapaziada, nesse vídeo de hoje vai ser um vídeo totalmente diferente, vai ser um vídeo onde eu vou mostrar as minhas contas no Istanbul Guys, tá? Pra quem não sabe, eu tenho duas contas, duas contas bem upadas, uma de 950 coroas, que é essa daqui, tá? E outra conta de umas 700 coroas também, que é a conta do meu emulador ou do meu mobile, tá, rapaziada? Eu troquei a minha webca de lado, tá? Vocês vão achar um pouquinho estranho, eu troquei de lado por conta que é mais fácil na hora de mostrar a skin, beleza? É verdade! Então, é, basicamente isso, já deixa o likezão, dá aquela força pro chavão e bora pro vídeo, partiu! Que onda é essa, meu irmão? Bom, rapaziada, começando do início, olha, a minha conta principal, essa daqui é a minha conta da Steam, tá? Ela tem 85 mil troféus, 950 coroas, tem o nome vermelho que é o nome de influencer do Istanbul Guys. As skins que eu mais uso é essa daqui, ou se não, a skin do Arqueirinho, tá? São as duas que eu mais uso e basicamente, rapaziada, quais são as minhas skins, tá? Vou mostrar pra vocês todas as minhas skins e são basicamente essas daqui, ó, vou passando pra vocês devagarzinho, tá? Bem topzinho, desde o iniciante, qual que é essa daqui? Desde a comum até as incomuns, até a lendária, beleza, tropa? Então é basicamente isso, essas são as skins que eu tenho liberada nessa conta da Steam, tá? Tem várias skins legais, como essa daqui também, ó, do cowboy, do bichinho da polícia, o cozinheiro. Essa daqui também do boxeador, velho, é bem massa. Tem também a do cabeça de lata, velho, mano, bem da hora essa skin também. Tem a do piloto, a do cabeça de lata aqui evoluída, ó, parte 2, essa daqui também é bem brabo. E é basicamente essas skins que eu tenho, mano, essa daqui do samurai e essa do pandinha peladinha também, mano, muito da hora. Gosto também do pandinha peladinha, a única coisa é aquele gordinho, né, aí pesa. A do ninja também é uma skin que eu tenho usado bastante, velho, muito massa. Essas daqui já são as skins épicas, né, rapaziada, ó, essas daqui são todas as skins épicas que eu tenho. Tem também o esqueletinho verde, eu acho que eu tenho o esqueletinho branco também, rapaziada. Não sei, hein, mas acho que eu tenho, não sei. Aqui, ó, o esqueletinho branco também, bem da hora. É, deixa eu ver, tem a do pandinha com roupinha e essas daqui são as minhas skins lendárias, tá. Não tenho muito, tenho o quê? 4, 8, 8 skins lendárias, que é basicamente essas. E tem uma skin especial, rapaziada. Rapaziada, as cores aqui não tem mudança, né, padrão pra todo mundo. Os emotes, rapaziada, eu tenho todos os emotes que já lançou no jogo, desde o emote de coração e soco, até o emote de rasteira, que é o mais atual, um dos mais atuais. Até esses daqui também, das dancinhas, ó. Bem massa, bem massa. Então aqui eu tenho todos os emotes. Ainda não tenho esses daqui, porque eu acho que não foi desbloqueado, né, mas futuramente vai ser GG. Tenho esses daqui também, normalzinho, né, as dancinhas de vitória. Tenho todas. E é basicamente isso, rapaziada. Aqui também, ó, as pegadas, né, as bolinhas. Eu gosto de usar essa daqui do confetizinho, acho da hora. Tem a do brilhinho, a do foguinho também, a do raha. A do raha já é mais antiga, a do dinheirinho é mais antiga. O da musiquinha também é antiguinho. Esse daqui também, rapaziada, é antiguinho. Eu acho que é antiguinho esse aqui, né. Então é isso. Essa daqui, basicamente, é minha conta, tá. Não tem segredo. Tenho 2k de gemas nela, que já vão ser usadas. 18 fichas. É basicamente isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira conta. Vamos pra segunda conta, beleza? Bora que não vai. Bom, rapaziada, essa daqui já é minha segunda conta, beleza, time? Essa é a minha segunda conta. Na verdade, essa daqui era pra ser a primeira, tá. Essa daqui foi a primeira conta que eu tive, tá. Depois foi aquela da Steam, tá. Mas aquela da Steam eu uso mais. E essa daqui hoje eu uso de vez em nunca, tá. Mas basicamente, né, resumindo. Ela tem 108 mil troféus. Tem 706 coroas. Se a gente juntar as duas, dá um total aí de 1656 coroas. E dá mais ou menos quase 200 mil troféus, tá. É basicamente isso. Essa é a minha conta, tá. E bora pras skins, rapaziada. Bom, as skins. Essa daqui também é padrão, tá. Essas daqui não tem muito segredo, ó. Tem as skins padrão aqui também. Não foge muito, né. Não foge muito do que a gente já tem. Até mesmo falta algumas. Essa daqui tem skins que as outras não tem. Do xerife, do cara do Brasil, da Argentina também, ó. Tem esse bonequinho. Nossa, essa da skin aqui era a raiz. Só que era a vermelhinha. O que é que eu tenho, mano? Era a raiz do canal. Essa daqui também, ó. Essa variante. Aqui, ó. Essa daqui, rapaziada. Era a minha skin favorita, rapaziada. De verdade. Eu só usava ela, mano. Meu Deus. Então aqui tem bastante skin diferenciada também. Tem essa. A do pilotinho vermelho. A do cabeça de lata eu tenho aqui também. A do galo frito. O pintinho do bruxinho aqui, ó. A do mago, né. Tem várias skins, rapaziada. Tanto semelhante àquela da outra conta. Tanto também diferenciada, né. Então é tipo, isso que é da horda, né, meu. Da hordinha. Deixa eu ver aqui, ó. Tem o seu bolzinho. Os heróizinhos, né. Os reizinhos. Tem os gino. Tem aqui o pandinho. Essa daqui não tem aquele pandinho apeladinho. E é basicamente essa aqui. A minha conta tem os bichinhos feios. Essa daqui do reizinho. Essa daqui também é que é bem da hora. O molequinha tem um... Tem tipo um taco de... Sei lá, de negocinho. E tem esse daqui que eu acho muito massa. Rapaziada, manos. Essa skin aqui eu acho muito massa mesmo. De verdade. Manos, pra mim é uma das skins mais da hora. Eu só não uso na outra conta porque eu não tenho essa skin. E eu tenho também a do samurai. Aqui do samuraizinho brabo. Robôzinho brabo também. Então, basicamente, essas daqui são as minhas skins, tá, rapaziada. Não foge muito disso. Tem algumas skins que tem aqui que a outra não tem. Que é igual a essa. Essa daqui também, ó. Diferenciada do maguinho verde. Então, acaba sendo bem brabo. Bem da hora. Essa daqui também é mó brabo, mano. Soldadinha, velho. Eita, soldadinha apelhão. Essa daqui do mímico também é muito da horinha. Tem essas daqui, a do de time, né, ó. Uma parte de time. Tem a douradãozinho. Cadê? A do policial já foi. Bombeirinho tem. Essas duas variantes também. Essas duas também. Então, isso é bem, bem, bem massa. E essa do fazendeirinho que é mó da horinha também. Essa daqui, rapaziada. De verdade. E é basicamente isso. As cores não mudam. Tem os emotes. Os emotes, rapaziada. Aqui tem os emotes iniciais do Soco e Coração. Tem também essa daqui. A da rasteira. Tem os emotes padrões aqui, tá, rapaziada. Não foge muito disso. Tem alguns que tá bloqueado aqui. Porque eu não liberei o pass. Então, é por isso que tá bloqueado. Aqui tem as danças padrões também. Não foge muito disso. E é basicamente isso. As pegadas, rapaziada. Tem a do Raha. Tem a do normalzinho. Tem a das bolhas. O do dinheirinho. Tem a da musiquinha. Da caveirinha. O do foguinho também. E essa daqui. E não tem essas duas aqui do passe, tá, rapaziada. Nessa conta aqui. Eu não desbloqueei esse último passe. Na verdade, eu nem completei. Vocês podem ver que tá no nível 19 ainda. E eu não desbloqueei esse passe. Não pretendo, rapaziada. Porque, assim, vem coisa boa. Vem mais. É muito especial. O que vem aqui é de soco. Não faz muito sentido eu desbloquear ela, tá. E é basicamente... Essa é a conta. Entendeu? Essas são as skins, rapaziada. Tem até essa daqui. Não sei se eu mostrei. Essa daqui também é bem daorinha. E é basicamente isso, rapaziada. Essa daqui são as minhas contas. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele likeão. Dá aquela moral. Comenta aqui na descrição qual que é a skin que você mais gostou. Tudo errado essas perguntas. De todas as skins que eu mostrei aqui pra vocês. Qual é a skin que você mais gostou? Comenta aqui abaixo nos comentários, beleza? E qual que é a skin que você queria que eu ficasse usando. Ou que eu gravasse um vídeo jogando com a skin. Qual de todas essas daqui. Ou da minha outra conta também. E comenta aí se você sabia se eu tinha duas contas. E se você sabia que eu tinha tudo isso de coroa, né? Se você sabia se eu tinha tudo isso de coroa. Tanto dessa conta, mas a outra conta junto. Dá mais de 1.600 coroas, velho. Então é isso. Deixa aquele likeão se você não deixou. E tamo junto demais, rapaziada. Abração. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Foi bem da hora eu compartilhar essas minhas contas com vocês, beleza? Tamo junto, valeu. E falou, rapaziada. Valeu, é nóis.